Começou nesta sexta-feira o período de matrículas para os selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O prazo segue até a próxima terça-feira, dia 21. João Vinícius é formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e decidiu encarar o desafio de um segundo curso superior. O cearense de 23 anos se inscreveu no SISU em dois cursos, Direito como primeira opção e Gestão de Políticas Públicas como a segunda. Depois de uma semana de tensão, saiu o resultado, deu Gestão de Políticas Públicas. A plataforma é muito legal, ela oferece de fato muitas possibilidades mesmo de visualização, de acompanhamento de notas de corte de outros cursos. Às vezes que são do seu interesse estrito, outros que não, cursos e possibilidades que você nunca tinha visto, em lugares que você não conhecia. De fato, o SISU é um convite mesmo a expandir horizontes. Assim como o João Vinícius, todos os estudantes selecionados nessa primeira chamada do SISU devem fazer a matrícula a partir desta sexta-feira até a próxima terça-feira, dia 21. O candidato que não comparecer à instituição, na data marcada, perderá a vaga. Este ano, o SISU teve mais de 2,5 milhões de inscritos e quase 5 milhões de inscrições, já que cada candidato pôde fazer até duas opções por curso. Isso significa um aumento de 31,28% em relação ao número de inscritos no ano passado. As instituições com o maior número de inscrições foram as Universidades Federais do Ceará, com mais de 200 mil inscrições, de Minas Gerais, com 186 mil, e da Bahia, com 157 mil. Os cursos mais populares foram os de Administração, Direito, Pedagogia e Medicina. A possibilidade de fazer a prova no local, concorrendo, tendo possibilidade do acesso em vagas a todas as universidades federais do país, entre outras. A possibilidade também de uma ampliação do horizonte mesmo de possibilidades de cursos que você imagina inicialmente fazer, você descobre outros, outros caminhos, outras possibilidades. Acho que é uma política, uma plataforma com grande potencial para mais avanços, de fato. O resultado da primeira chamada pode ser consultado no site do SISU, nas instituições participantes e também na Central de Atendimento do Ministério da Educação, por meio do telefone 0800-616161. 0800-6161.